Perigosa Perigosa Sabe muito bem como jogar Em quatro paredes quer sentar Profissional e diz que vai me mostrar Se prepara Joga a rapa e enlouquece Quando encosta endurece Sex no back Ela é tarada Vem com a bunda na vara Você lança o pato Pra furar e jogar o bumbum Tá na certa e na reta Do meu piú Maldade no olhar Ela quer mamar Tá na certa e na reta Do meu piú Lê 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 lá 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 e a Chama elas pra fuder Tubarão vai devorar Lê 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 lá lá e a Chama elas pra fuder Chama ela chama Lê 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 lá la e a Chama elas pra fuder Chama elas pra tranjar Lê, lê, balará Chama elas pra fuder, chama elas pra dançar Na moral, é, Belga é quem? Aê, TG Pedro, maestro Ah, beat do PCH, BH da Serra BH é nóis, caralho Perigosa, sabe muito bem como jogar Em quatro paredes quer sentar Profissional e disse que vai me mostrar Se prepara, joga a barra e enlouquece Quando encosta, endurece Sexo no beco, ela é tarada Vem com a bunda na vara, nos com a sapato Pra furar e jogar o bumbum Tá na certa e na reta do meu piru Maldade me olhar, ela quer mamar Tá na certa e na reta do meu piru Lê, 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 balará Chama elas pra fuder, chama elas pra dançar Lê, 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 la, lá, láá Chama elas pra fuder, chama elas pra dançar Lê, 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 balará Chama elas pra fuder, teu barão vai te fuda Lê, 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 lá, 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 lá Te maio, rapa, fuder, se é maio, te ama Na moral É, Belga é quem? Aê, TG Pedro, maestro Ah, beat do PC, BH, BH da Serra BH é nós, caralho Gueto da Funk Oficial É o trem, vai segurando, pô